Graças a Deus, muito feliz, né, Marcão, por ter feito mais um gol aí, feliz gigante do futebol brasileiro, cara, estou muito feliz, quero dedicar esse gol aí à minha família, a todos que estão lá em Marzagão, que estão nos prestigiando, nos acompanhando, todos os meus amigos, e essa torcida maravilhosa que nos compareceu em massa, e desde já quero convocar eles para, no próximo jogo, estar no Canindé, que eles é de suma importância para a gente, lá, o 12º jogador. Vamos para o Canindé, tamo junto! Vamos para o Canindé! Vamos para o Canindé! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá agora e, se Deus quiser, com mais raça. Vem cá agora e, se Deus quiser, com mais raça. Vem cá! 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 Vem cá!